Oiê! Hoje eu vim aqui trazer um vídeo super especial, vou trazer vocês junto comigo pra se arrumar junto comigo no meu aniversário Eu fiz aniversário na semana passada e eu estou comemorando esse final de semana, inclusive se tiver algum ruído de barulho, gente E se a luz der algum ruim, um, é porque é final de semana, então as pessoas do meu condomínio fazem muito barulho E dois, é porque tá ficando no final do dia, né, que é quando eu vou sair, inclusive estou saindo até mais, estou me arrumando até mais cedo Pra poder justamente gravar pra vocês. Eu tô com esse cabelo aqui, mas a gente vai se arrumar junto, vou tirar a soleira, vou tirar tudo e vai ficar tudo maravilhoso Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, que eu sempre faço vídeos de make, de arrume-se comigo, de comprinhas, de favoritos E também deixe seu like pra mim se você gosta de vídeos de arrume-se comigo e é isso, vamos começar Resolvi mostrar desde o início todas as coisas que eu vou usar de verdade no meu rosto Vou aplicar essa água termal aqui, é a Vichy Mineral 89, já falei que deu várias vezes pra vocês, tá bem no finalzinho E eu gosto muito, principalmente como forma de hidratante pra pele oleosa, sabe? É uma forma de hidratar o rosto oleoso sem ficar pegajoso, sem ficar oleoso, na verdade, né? Aí agora eu não vou passar protetor solar porque já tá de noite e tal Eu sei que as luzes do ambiente também influenciam, mas tudo bem Eu vou passar só esse Cleanance Expert da Avene, que é maravilhoso Ele deixa o rosto ficar bem matificado, sabe? Bem sequinho E aí, pra fazer a maquiagem durar de verdade, eu vou aplicar esse primer aqui da NYX Eu tenho gostado muito, muito, muito E ele deixa o rosto muito mate e faz a base durar, tipo, horrores Então como eu preciso que essa maquiagem dure a noite toda Agora eu vou pra base Base é aquele passo, assim, que eu fico pensando com cuidado qual base eu vou usar E como é meu aniversário, escolhi usar a base da Urban Decay Depois eu vou fazer um tour aqui pra vocês, tá? Então se você não se inscreveu aqui no canal, se inscreve aí que vai ter vídeos legais por aqui Mas eu vou usar essa aqui que é All Nighter E o meu é o tom 3 Fica incrível, tipo, eu tenho muito ciúme dessa base Eu só uso em ocasiões especiais mesmo Olha as olheiras como já estão muito melhores Vou passar pra sobrancelhas, sempre preencher minhas sobrancelhas com esse kit de sobrancelhas aqui Da Kindice Berenice E o que eu gosto de fazer, dando dica aqui pra vocês Não arrume-se comigo, porque eu vou parar as dicas, senão vou ficar gigante esse vídeo, né? Mas eu misturo esses dois tons, sabe? Eu não uso nem só um, nem só outro Eu passo esse aqui no finalzinho da sobrancelha E esse aqui no início da sobrancelha Vou passar um primer nas sombras Pra poder realmente durar esse tempo que eu tô falando pra vocês Vou passar um pouco aqui Mas eu não gosto de passar muito não Até pra não empelotar, não craquelar e tal Vou passar só um pouquinho E vou dar uma matificada com essa palheta aqui da Debalme Que também já é, assim, meu xodói A coisa que eu mais uso aqui no canal Só uma selada no primer Vou usar minha palheta queridinha da Huda Beauty Porque eu quero fazer uma sombra, assim, mais rosadinha com preto Porque agora que eu tô loira, eu tô querendo usar um pouco Se vai dar certo, não sabemos Nunca fiz essa maquiagem antes Mas estamos aqui para tentar, não é mesmo? Vou aplicar essa aqui, ó Que se chama Shy Depois eu vou aplicar essa aqui Que se chama Flamingo Mas primeiro eu vou fazer um côncavozinho com essa Shy Que já é um pouco rosinha E agora eu vou pegar a sombra Flamingo Que eu mostrei pra vocês E vou dando algumas batidinhas aqui no final do olho No cantinho E transformando isso aqui ainda mais rosa Vou aplicar um pouquinho de preto aqui no cantinho externo Dando algumas esfumadinhas, sabe? Pra não ficar nada demais Ó, tô aplicando aqui rente aos cílios Tô fazendo uma espécie de uma diagonalzinha aqui E vou vir esfumando E aí como eu não gostei disso aqui, assim, desse preto só Vou fazer a mesma coisa do outro lado Mas eu vou tacar um mais escurinho do que ser só o preto Pra não deixar tão marcado Porque eu tô achando que marcou Vou pegar aqui as sombras da Naked Heat E agora aqui embaixo Eu vou fazer bem rapidinho Porque a luz tá ficando muito ruim O mesmo degradê que eu fiz na parte de cima do olho Eu vou fazer aqui embaixo Teve que me reorganizar aqui da luz Do cenário Por causa do tempo Realmente, como eu disse pra vocês Eu já apliquei aqui uma sombra brilhosa Desculpa pela luz do vídeo, gente Mas eu tô tentando trazer vocês junto comigo Pra se arrumar Vou aplicar agora um delineador Eu ainda não sei qual eu vou aplicar Então eu peguei dois Peguei esse aqui da MAC E esse aqui da Ardeco Que eu gosto bastante Acabou que eu nem usei o da MAC Usei só o da Ardeco mesmo Eu gosto muito dele Como eu queria só um tracinho bem fininho Pra só deixar o olho um pouquinho mais marcado Achei que ele é o ideal Tem muito tempo que eu não faço maquiagem assim brilhosa Eu tenho usado muito maquiagem neutra Agora eu vou fazer uma misturinha Entre o Last Sensationals da Maybelline E o The Real da Benefit Vou usar esse aqui Que é o Pro Longwear da MAC É o meu corretivo favorito Vou passar o iluminador E um pouquinho de blush Pra maquiagem ficar completa Verdade que mostramos aqui no Arrume-se Comigo Olha o estado que fica Minha penteadeira Barra, prateleira de maquiagem Depois que eu acabo de me maquiar Mas enfim Agora eu vou fazer um baby no cabelo Pra ele ficar um pouco mais bonito E... Aquelas um pouco mais bonitas Tipo, meu cabelo é maravilhoso Tá, queridas? Vamos comigo Acabei agora de fazer o baby lix E como o meu cabelo Enche um pouquinho Depois que eu faço o baby lix Da mais que eu trouxe muito aqui pra cima Prendi assim com a piranha Não sei se esperar pra ver Mas prendi bem aqui em cima E agora eu vou escolher a roupa, gente Eu tô sem ideia nenhuma De que roupa eu vou colocar Mas eu amei a make Tinha um tempo que eu não usava make Com um pouquinho mais de preto Acho que não tá focando, né? Agora tá? E eu amei Achei que ficou bem bonito Falta só o batom E agora eu vou decidir a roupa Estou linda com esse cabelo assim, né? Mas vai melhorar Consegui escolher o look aí de piso Primeira Com os presentes que eu ganhei de aniversário Ganhei essa blusa da minha namorada E a saia da minha irmã E eu juntei os dois E eu amei E ela meio de a cola alta Assim Amo blusa assim de cola alta Que eu acho que fica chique, sabe? Mas eu espero que vocês tenham gostado Muito de se arrumar junto comigo Não esquece de se inscrever aqui no canal Se você ainda não é inscrito E deixar o seu like pra mim Que é super importante E a gente se vê no próximo vídeo Até lá E aí